A seleção angolana mede forças com o Paraguai nesta sexta-feira, 17 de setembro, nos vai contar para a segunda jornada do Grupo E no Campeonato do Mundo de Futsal que decorre na Lituânia. Em Cleipeda, Angola terá de vencer para se manter na corrida ou apuramento para os oitavos de final da competição. Acorda-se que na primeira jornada os palancas negras foram derrotados pelo Japão por 8 a 4, isto enquanto o Paraguai perdeu por 4 a 0 frente à Espanha. Os dois primeiros de cada grupo seguem em frente na prova, enquanto os quatro melhores terceiros, em seis grupos, também carimbam o passaporte para os oitavos. Em entrevista à RFI, Rui Sampaio, selecionador de Angola, afirmou que a tarefa não será fácil frente ao Paraguai, admitindo até que é uma final para a seleção angolana. Esse jogo para nós é devido à morte, porque nós sabemos que precisamos de fazer três pontos no mínimo para ficar entre os melhores terceiros. Eu acho que vai ter que se mudar a mentalidade que nós abordamos no jogo contra o Japão. Temos de estar mais concentrados, temos de melhorar a nossa finalização, que também foi um handicap da derrota que nós tivemos. Mas corrigimos no treino, vamos insistir em outros erros que nós cometemos defensivos no jogo contra o Japão e motivar o grupo para que podamos fazer um bom jogo contra o Paraguai. O que é que espera desta equipa do Paraguai? O Paraguai não foge do que é o Japão. É uma seleção muito forte e, como eu disse sempre, nós somos, teoricamente, o elo mais fraco deste grupo. Então nós queremos contrariar, em virtude de nós sermos um outsider do grupo. Vamos esperar a pressão alta deles, as coberturas deles, que são muito bem definidas, e nós sabemos que eles têm pontos fracos, entre eles, na minha modesta opinião, é que nós podemos explorar as nossas capacidades individuais quando nós precisarmos. Mas nós que queremos ter um resultado positivo, temos de ser uma seleção muito forte coletivamente e, principalmente, defender muito bem, porque o Paraguai tem transições muito rápidas, tem movimentações também muito rápidas. E tiramos essas eleições, principalmente, nos dois jogos que nós vimos com Portugal, onde nós vimos o poder do Paraguai. Favorito, Paraguai. Talvez, teoricamente, mas nós temos consciência do que nós queremos fazer, pelo menos para dar uma alegria ao nosso povo e ao nosso continente. Temos a Argentina, que é a campeã do mundo em título, temos o Brasil, que já foi várias vezes campeão do mundo, mas o Paraguai não tem o nível destas duas seleções. Compararmos, não é igual. É uma equipa sul-americana, mas não é o mesmo nível. Olha, eu sei que o Paraguai evoluiu a partir do que o meu amigo Fernando Ferrete assumiu a seleção do Paraguai. E eles não fogem muito, até hoje, da forma de jogar, daquilo que o Ferrete montou. A única vantagem é que agora o Paraguai já consegue marcar em cima. E no tempo do Ferrete, jogava embaixo, na primeira linha 1 e 2 de defesa, com a defesa quadrante. É difícil. Nós sabemos que o Paraguai está nas três melhores equipas sul-americanas, depois da Argentina e Brasil. E qualquer seleção sul-americana é forte. Nós, se quisermos ganhar, como ele disse, além de estarmos concentrados e jogarmos coletivamente, nós temos que jogar no contrapé do Paraguai. Porque se nós jogarmos de igual para igual com o Paraguai, nós não temos qualquer chance de ganhar o jogo. Temos que ser superiores a eles em todos os aspectos. Com certo receio, também, porque eu acredito que no jogo passado nós tivemos alguns problemas e o jogo podia ser diferente. Eu continuo a dizer que a arbitragem não foi boa no jogo passado. Nós tivemos um penalti a nosso favor, todo mundo viu nítido. E quem viu na televisão as repetições mostrou. Infelizmente, a arbitragem não deu. A arbitragem, em duas situações, deu dois golos ao Japão, que foram cruciais para nós. Foi o 3-1, praticamente a terminar a primeira parte. E o 4-2, logo no início da segunda parte, que nos mexeu. Espero que a arbitragem também esteja bem. E não nos veem nós, africanos, como pacíficos e os outros protegidos. E nós sentimos isso. Nós fomos altamente prejudicados. Não nos dá o direito de falar na altura. Agora podemos falar, porque nós vimos o vídeo. Então, essa outra receita que nós temos é a arbitragem. Esperemos que a arbitragem deste jogo seja mais isenta, para nós podermos fazer o nosso futsal. Para o Rui, agora, já se apagou o jogo do Japão e o que se passou durante o jogo do Japão? Uma coisa que ficou esquecida, mas não podemos esquecê-lo completamente. Demos correções a fazer. Agora, o nosso foco é mesmo o Paraguai. E acredito que o Paraguai está a pensar mesmo que nós. Porque eles também precisam destes três pontos. Então, para nós vai ser um jogo de vida ou de morte. É uma final. Para nós é a final do campeonato. Em relação aos jogadores, como é que estão? Como é que está a mentalidade? Como é que está a viver o grupo aqui na cidade, o Mundial? Mais uma vez, vou ter que falar do jogo do Japão. Quem nos derrotou primeiro foi a ansiedade dos jogadores. E deixaram de pensar, porque estavam todos eufóricos. Hoje já estão mais concentrados. Hoje já viram que é uma competição que eles já fizeram história. E acredito que esta parte da ansiedade já reduziu em quase 70%, 80%. Agora eles sabem qual é a meta deles. Já foram vistos. Agora têm que ser revistos de uma outra posição. Mas eles estão satisfeitos. O grupo está bem. Com uma mazelinha ou outra, coisinhas mínimas. O grupo está bem. O grupo está coeso. E acredito que essa parte da ansiedade que foi embora já nos vai dar alguma garantia. Em relação às condições, como é que têm sido as condições aqui na Lituânia? Espetaculares. Acho que não há palavras. E nós, principalmente, que somos amadores, ter esses pavilhões para treino, com todas as condições. Prontos, temos um programa na alimentação, porque nós não temos nenhum nutricionista na seleção. Temos que comer a comida daqui. Onde se come aqui, muita coisa doce. Nós não estamos habituados, os molhos açucarados e companhia. Talvez esse seja o nosso inimigo. Mas mesmo assim, nós estamos a conseguir superar. Eu gostaria que o meu país tivesse só um pavilhão desses cinco, seis, numa cidade tão pequena, como é que ele pede, para o futsal. Só para o futsal. Seria o desenvolvimento do futsal. Mas nós, a nível de condições, são espetaculares. E não temos como nós não elogiar. É que nós temos tudo. Tudo que uma seleção precisa, nós temos aqui. Como é que tem sido o público? Olha, eu disse que nós queríamos ter uma empatia com o público lituano. E no último jogo nós fomos muito, muito aplaudidos. Talvez por sermos o Elon mais fraco. Sim, mas talvez por causa da nossa magia, da técnica individual. E fizemos um bom jogo. Então nós já acho que já temos o povo lituano como se nós fôssemos os lituanos. E acredito que no jogo da manhã vamos ter esse apoio. Nós fomos muito aplaudidos. Aliás, no fim do jogo recebemos enorme alvação e o nosso nome é Angola. E é isso que eu também sempre quis. É agradar quem nos fosse ver a jogar. Por mais que nós não atingimos os nossos objetivos, que é vitória. Mas criar empatia com o povo lituano. Acho que nós conseguimos. Angola defronta o Paraguai na arena de Cleipeda, enquanto no outro encontro do grupo os espanhóis defrontam os japoneses. Quanto aos dois outros países lusófonos presentes na prova, Portugal e Brasil, já estão apurados para os oitavos. A seleção portuguesa venceu as Ilhas Salomão por 7 a 0 e estão na liderança do grupo C com 6 pontos, enquanto os brasileiros derrotaram a República Checa por 4 a 0 e lideram o grupo D com 6 pontos. No fim do encontro, em entrevista à RFI, Marquinhos Xavier, selecionador do Brasil, admitiu que o jogo foi complicado enquanto o resultado estava empatado sem golos. Atrapalha porque você vai aumentando o seu nível de tensão, você vai ficando preocupado com relação a uma possível transição do adversário. Daqui a pouco o adversário sai na frente. Então sempre preocupa. Principalmente quando você tem um volume de ataque, um volume de finalização importante você não consegue romper a marca do zero. Mas a gente teve paciência e no segundo tempo acho que houve uma mudança também de comportamento mais agressivo e a gente conseguiu buscar os nossos gostos. 50 remates. É impressionante. É impressionante. A gente trabalha para finalizar as nossas ações. A gente fala que no último processo de evolução ali é uma área que a gente tem que realmente querer finalizar e essas finalizações elas dão possibilidade de aumentar às vezes a distância do defensor. Por isso que às vezes as oportunidades que não são concluídas também te deixam um pouco tenso durante a partida. Mas a gente tem que saber que a gente também cria muitas chances. É um dos objetivos de ir agarrar este troféu novamente. É, a gente tem esse sonho. A gente sabe que nós não estamos sozinhos nessa busca. Existem outros concorrentes muito capacitados também. E a gente está tentando usar cada jogo para a gente progredir. A gente evoluir taticamente, conseguir uma condição física também que nos habilite a continuar sonhando. Nós vamos buscar até o final essa possibilidade. É complicado não para um treinador gerir tantas estrelas? É complicado. Talvez uma tarefa boa no sentido de que você tem atletas muito qualificados que jogam em grandes clubes no mundo, são protagonistas. Mas por outro lado é essa divisão de tempo, a estratégia, quem vai jogar, quem faz melhor a função. E isso tudo passa pela cabeça da gente. A gente tenta errar o menos possível para poder privilegiar aquilo que a gente tem que é o talento individual do brasileiro. Na última jornada, a 19 de setembro, os portugueses defrontam Marrocos, enquanto a Canarinha mede forças com o Panamá. Passamos às outras modalidades no futebol. Na Liga dos Campeões, nenhum clube francês ou português venceu na primeira jornada. O Paris Saint-Germain, com Mbappé, Neymar e Messi, empatou a uma bola na deslocação ao terreno dos belgas do Clube Rouge. Isto enquanto o segundo clube gaulês, o Lille, empatou sem golos frente ao Wolfsburgo da Alemanha. Quanto aos clubes portugueses, o Benfica empatou sem golos na deslocação ao terreno dos ucranianos do Dinamo Kiev. Enquanto o futebol Clube do Porto empatou também sem golos na deslocação ao terreno dos espanhóis do Atlético Madrid. Por fim, o Sporting Clube de Portugal foi goleado em casa no estádio José Alvalade por 5 a 1 frente aos holandeses do Ajax. No basquetebol feminino, começa neste sábado 18 de setembro o Afro-Basquete com a participação de três seleções lusófonas, Angola, Cabo Verde e Moçambique. As moçambicanas e as angolanas integram o grupo B juntamente com a Nigéria, enquanto Cabo Verde está no grupo A com Camarões e Quénia. De notar que todas as equipas que estão na fase de grupos vão seguir para a próxima fase da prova. As primeiras de cada grupo seguem diretamente para os quartos do final, enquanto as segundas e terceiras vão disputar um play-off de acesso aos quartos. É o ponto final neste Magazine de Esporto. Até breve! Legenda Adriana Zanotto